Olá pessoal, tudo bem? Aqui a gente está novamente para mais um vídeo post. Dessa vez estou aqui na minha cidade querida, em Foz do Iguaçu. Vocês devem estar acompanhando, eu espero que estejam acompanhando pelo Facebook e pelo Instagram. A gente tem passado alguns dias aqui na nossa cidade e hoje eu quero trazer um pouquinho do que é Foz do Iguaçu com o olhar de turista de alguém que já morou aqui, morei a minha vida inteira aqui. Eu já fiz um post antes sobre isso, mas hoje eu queria contar um pouquinho de algumas coisas que como turista eu percebi quanto é diferente, tá? Em primeiro lugar eu estou aqui em um dos nossos parceiros que é o Tourance Green Hotel, que fica no início da Avenida das Cataratas. E a primeira dica que eu dou para vocês é isso, tentem ficar o mais próximo possível da Avenida das Cataratas, porque é onde tudo acontece, onde você vai encontrar a chamascaria Rafaim, que é um dos melhores restaurantes, onde você vai encontrar os passeios. E uma das coisas mais interessantes, se eu pudesse dar, assim, não dar uma dica, mas falar alguma coisa sobre Foz do Iguaçu, é justamente o quanto é interessante o posicionamento da cidade da forma geográfica, né? Então, a gente está aqui, exatamente do ponto do hotel, dá mais ou menos 5 minutos até a Aduana, até a fronteira da Argentina. Lá a gente tem o Dutifri. Passando pela fronteira, a gente tem a Feirinha Iguaçu, que é uma feirinha onde você encontra muitos queijos, vinhos, azeitona. E como o peso argentino, que é a moeda argentina, ela está nesse momento agora, está com um valor bem baixo, a gente acaba aproveitando bastante. Então, as carnes, as empanadas argentinas, os vinhos. Então, é bem legal, é uma super dica que eu dou para vocês. Aproveitem para passar a fronteira. Já tinha falado no outro post também que vir para Foz do Iguaçu é isso. Você acaba fazendo uma viagem, três viagens em uma só. Então, é o lado da Argentina, o lado paraguaio também tem se desenvolvido bastante. Também está a 5 minutinhos de carro daqui, no lado oposto da Argentina, mas é muito legal, vale muito a pena ir até lá. E fazer umas comprinhas, conhecer um pouquinho do Paraguai, tem alguns restaurantes também bem interessantes. A cidade tem crescido, o país tem crescido bastante, tá? Agora, o que eu mais, assim, tenho aproveitado aqui em Foz é o Circuito Gastronômico. Vocês podem dar uma olhadinha no meu Instagram, que é Silvia Medina Pelo Mundo. E lá eu tenho postado algumas fotos, algumas coisas que para mim, realmente, Foz tem se destacado muito com excelentes restaurantes de massa, de sopas, de várias coisas bem legais. Então, eu acho que vale a pena acompanhar. Vocês podem ver as dicas lá. Um que eu dou bastante destaque é o Porto Canoas dentro do Parque Nacional. Então, quando vocês forem fazer o passeio do Parque Nacional, vale a pena ir até o final dele. E lá na ponta vai ter, quase que em cima do rio, antes das cataratas, vai ter o Porto Canoas, que é um buffet muito legal, muito bacana, vale a pena curtir. E acompanhem, continuem acompanhando que eu vou postar muitas fotos, vou passar muitas novidades para vocês aí da minha cidade querida, que é a Foz do Iguaçu, que é reconhecida no mundo todo. Que eu acho que todos os brasileiros teriam que vir realmente conhecer esse lugar maravilhoso. Que além de tantas coisas legais da natureza, do ecoturismo, tem também muita coisa bacana da cidade no geral. É isso. É isso. E aí